Bem-vindos a mais um vlog no canal! Confesso pra vocês que eu não tava esperando que ia ter vlog tão cedo e nem que eu ia viajar de novo tão cedo, mas eu recebi um convite incrível do Star Plus pra série Only Murders in the Building. Eu tô indo pra Nova York hoje pra visitar os locais das gravações da série e outras coisinhas que vão rolar lá, mas ao mesmo tempo também tô indo pra gravar em lugares assustadores de Nova York pra vocês, até porque tem alguns casos criminais famosos de lá que a gente vai falar nesse vídeo também, então vai ter bastante conteúdo assustador. Eu não comecei o vlog hoje mostrando a minha mala pra vocês porque todos os outros vlogs foi assim, mas eu tô muito sem saber o que levar porque tá um calor aqui em São Paulo insuportável e lá vai tá meio friozinho, então assim, tive muita dificuldade pra fazer mala, mas espero que dê tudo certo e qualquer coisa, bom, vai ter que dar, né? Qualquer coisa vai ter que dar. Ó, os gatinhos tão aqui brincando já, tô deixando tudo arrumadinho aqui pra eles ficarem aqui em casa esses dias e nas outras vezes que eu fui viajar, eu deixei eles ou na casa dos meus pais ou então alguns amigos meus estavam vindo aqui pra cuidar, mas agora eu consegui uma pessoa de confiança, tipo pet sitter mesmo pra ficar todos os dias, pra eu ficar mais tranquila, porque é o que me deixa mais ansiosa quando eu vou viajar eu fico muito triste de deixar eles, então assim, tem que ser alguém de muita confiança pra olhar eles e garantir que tá tudo certinho. Se nessas horinhas antes de ir embora, eu tô aproveitando pra terminar de maratonar a última temporada que tá saindo lá no Star Plus de Only Murders, pra mim sabendo de tudo, né? Saber todas as referências, porque eu confesso que ainda tá saindo os episódios e eu não tinha terminado. É, eu acho que é uma região bem boa. Cheguei! Não reparem na minha cara. Ai, gente, eu tentei... Eu tentei passar uma base, às vezes dá uma melhorada, mas eu passei só numa parte do rosto. Nossa, eu tô muito cagada. Peraí, que eu vou me arrumar um pouquinho. Uma hora depois... Pronto, eu continuo meio acabada, mas pelo menos eu passei um blushzinho de qualquer jeito, tá? É literalmente só pra gravar pra vocês, mas é porque eu tô tão animada que eu preciso contar as coisas. Só que antes de contar as coisas legais... Gente, pra ser um perrengue no aeroporto, eu cheguei e eu fiquei horas e horas na fila de imigração. Aí deu tudo certo, consegui passar. Daí na hora que eu tava saindo, um cara me pegou pra ver minha mala de novo, pra ver se não tinha nada. Tipo, tenho certeza que ele tava querendo bater meta, porque ele ficou conversando comigo e pedindo pra eu mostrar o conteúdo. Se tivesse alguma coisa, ele ia abrir, mas tipo, não tinha nada. E aí ele me deixou passar. E ficou falando, ai, que legal que você tá aqui pra um evento e tal. Enfim, fiquei ansiosa, mas consegui chegar viva no hotel. Não dormi nada no voo praticamente, então tô bem cansada. Nossa, e meu rosto, gente? Tudo cagado. Mas enfim, cheguei aqui no hotel e já cheguei com o kit de boas-vindas da Disney. Vou mostrar pra vocês. Ó, veio esses cardzinhos contando pra gente como que vai ser o cronograma. Aí aqui tem um mapinha, tem um checklist dos lugares e o mapa em si. Veio umas trufinhas, ó. Esse caderninho. Acho chique as caixas. Veio também essa caneta da Disney e essa caneca. E vou fazer um tour pelo quarto, porque eu adoro quando as pessoas fazem tour pelos quartos. Então eu acho que todo mundo gosta. E assim, esse hotel que a gente tá tem 44 andares. Eu tô no nono, mas eu imagino que a vista lá de cima deve ser bem bonita. Aí aqui, ó, temos a cama, com o armarinho e tal. Nossa, tá escuro aqui, não tô conseguindo acender a luz. Tem um lugar com uns cafezinhos, umas coisas pra você fazer. O espelho. E aí aqui tem o banheiro, ó. Aqui tem o box, tem uma banheira. Bem bonitinho, né, gente? Eu adoro quartos de hotel. Aí o que acontece? Nesse primeiro dia, tem umas outras influenciadoras que estão aqui também. Uma delas, inclusive, a gente combinou de ir no museu. Porque como vocês podem ver, o dia tá bem nublado. Tá chovendo. E aí a gente já sabia que ia chover, então a gente comprou pra ir no Museu de História Natural. Então a gente vai lá. Mas a gente vai só depois do almoço. A gente vai almoçar aqui no hotel e depois vai. Porque agora que eu tô gravando, são oito da manhã. Então eu vou dar uma descansadinha. E aí depois a gente vai sair. Eu acho que a gente tem o dia livre. Eu já falei isso. Acho que já. Mas a gente tem o dia livre. E aí a gente só tem uns drinks à noite. Pra conhecer o resto da galera que tá aqui. Então eu tô bem ansiosa. Gente, a gente tá no metrô indo pro museu. E a gente ganhou uma viagem grátis. Porque a gente não sabia como fazer funcionar a máquina. E aí a mulher deixou a gente entrar. E agora a gente vai ter que descobrir em algum momento. Que em algum momento a gente precisa pagar. Mas sério, o metrô é muito, muito feio. Muito sujo e horrível. E aí o de fazer vlog é que eu tenho que gravar sempre na horizontal e na vertical. Finalmente viemos aqui no Museu de História Natural. Eu era obcecada por esse museu. Por causa do filme Uma Noite no Museu. Vocês sabem, né? Que tipo, as criaturas daqui ganham vida à noite. E tinha uma música do McFly, Friday Night. Eu lembro até hoje. E eu era obcecada por McFly. Então eu só assisti esse filme milhares de vezes. Porque tinha a música deles. Então agora eu tô aqui. Tava tentando ver se eu achava alguma história assustadora desse museu pra vocês. Mas a única coisa que eu consegui achar. É que você consegue passar a noite nesse museu. Igual no filme. Fora isso, até então nada muito creepy. Vamos ver se a gente acha algo. E aí E aí E aí Esse é um museu que tem a maior quantidade de fósseis e eu fiquei obcecada pela parte dos dinossauros. Tem vários ossos aí que são os reais mesmo. Outros foram uma reconstrução pra quando completar o esqueleto. E já que eu mencionei o fundo de uma noite no museu, não foi gravado dentro do Museu de História Natura. Detalhe importante é que a maioria dessas pedras lindas são do Brasil, tá? 5 mil quilos! Vou pegar chuva em Nova York. Alguns diriam um perrengue e eu digo chique. Meu, olha a situação. Da Amanda. Caraca, eu ia atrás. Essa foi uma tentativa de passar pelo Central Park pra gente chegar no Edifício Dakota, que tem várias histórias de terror. E a gente miou no meio porque tava chovendo muito. Chuva, chuva, chuva! O Edifício Dakota fica pertinho do Museu de História Natural e foi bem aí na frente que o John Lennon foi assassinado por um fã. Ele tava chegando de uma gravação no estúdio com a esposa dele, a Yoko Ono, quando ele recebeu três tiros. A pessoa que atirou era um fã que tinha tirado uma foto com o John Lennon horas antes. Gente, vocês vão me valorizar como criadora de conteúdo? Olha a chuva que tá! Olha a situação do meu cabelo! E eu tô aqui na frente do Edifício Dakota. Vim aqui gravar vídeo pra vocês. Então me valorizem, porque depois eu vou ficar resfriada. Gente, depois da chuva que a gente pegou, voltei pro hotel. Estou morta. Não deu tempo de descansar hoje, né? E eu já tô arrumada porque a gente vai no hotel agora, no bar do hotel, pra conhecer os outros influenciadores que tem tanto do Brasil quanto de outros países que também tão aqui pra experiência. Então tô bem ansiosa, mas tô bem cansada. Choveu bastante e aí falaram pra gente que se a gente animar depois a gente pode dar uma voltinha na Times Square. Então vamos ver o que vai rolar. Vou mostrar o look pra vocês. Eu quis sair mais básica hoje. Tô de moletom que inclusive tá amassado e não achei ferro no quarto. E aí tô com uma saia por baixo, uma meia calça, que ela é toda desenhada, tão vendo? E bota. Eu não quero queimar muitos looks porque eu não trouxe tanta roupa de frio assim e tá frio aqui. O que vai ser um problema. Então hoje vou assim porque provavelmente a gente nem vai sair muito. E é isso. corta pra gente indo pra Times Square. Vai fimzinho de setembro, já tem várias coisinhas de Halloween nas lojas, eu fiquei obcecada. Esse daí era dentro da Forever 21. Bom dia! Nossa gente, tô muito chique. Primeiro, eu não mostrei pra vocês que esse quarto é todo automatizado dos botões. Eu nunca fiquei num quarto tão chique, mas você aperta os botões pra abrir a cortina. Depois eu vou mostrar. Hoje eu acordei, a gente recebeu o café da manhã na cama. No quarto, né? E aí veio o omelete do Charles de Only Murders in the Building e mais umas coisinhas que eu tinha já escolhido. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindinha essa mesa. Esse aqui é o omelete, eu acho. É, bom... E agora eu tô em dúvida porque eu tinha pedido um omelete também. Mas enfim, aqui é uma French Toast, aqui tem um bagel com salmão e aí tem uns molhinhos pro meu... Isso aqui é meu cappuccino, o suco. Olha só que mesa linda! Ai, tô muito chique, hein? Vídeozinho rápido do look e me arrumei correndo porque a gente vai sair pra uma ativação de Only Murders, né? É o que tá tendo, eu não sei o que vou fazer, né? Já falei pra vocês. Sem roupa de frio todos esses dias. Mas acho que essa daqui vai segurar. Bora! A ativação aconteceu dentro de um teatro real de Nova York, mas que eles reapelidaram de Gooseboro Theater, que é o da série. Chegando, a gente recebeu uma lanterna e também um livrinho pra gente ir anotando as pistas. E olha só, o teatro foi todo montado pra parecer que realmente aconteceu uma cena do crime. Logo na entrada, tinha uma foto com cada um dos suspeitos e aí tinham mensagens subliminárias pra você ir vendo com a lanterna. Essa já é uma visão de lá de baixo, vista do andar de cima, obviamente. E aí, nessa parte, você tem os figurinos da série e também várias evidências pra ir olhando. Olha só, eles colocaram até uma pessoa vestida de perito. Aqui você entra numa filinha pra olhar cada uma das evidências e em todas elas tem coisas subliminares pra você olhar com as lanternas. Mais uma impressão digital aqui. Esse aqui é o script da... Depois a gente sobe pra parte de cima do teatro, onde você consegue ver o teatro em si. primeiro uma pausa pro memorial do suposto morto. Eu tava muito investida em descobrir o culpado. Na parte da peça, a gente tem todo o cenário montado exatamente como é na série. Foi muito incrível. E olha como o teatro é lindo. Certeza que tem umas histórias de assombração aí dentro. Eu juro que eu tentei escrever meu nome com uma mão só, mas saiu que saiu. No meio do caminho dá pra retocar a make com o Rare Beauty da Selena, porque ela faz a publi dela. E depois a gente chega no camarim, que também tá todinho montado, pra você descobrir as evidências. Existe uma superstição de um homem que tava apresentando uma peça de teatro e morreu com um lustre caindo em cima da cabeça dele. E aí você precisa varrer o palco algumas vezes pra que ele deixe você fazer a sua peça. E tirar a energia negativa. E pra finalizar, tem uma lista de todos os suspeitos e você pode apontar quem você acha que é. E eu já tenho minha aposta pra última temporada, então assim, assistam que eu quero saber as apostas de vocês também. E é isso, você não me engana. Depois do passeio de Only Murders vim aqui no Washington Square Park, um parque super famoso aqui de Nova York. Tem esse arco que parece o Arco do Triunfo, mas é claro que eu não tô aqui à toa, né, gente? Vocês sabem que eu tô aqui porque tem história de terror, tem história de assombração. Na verdade, esse parque é um dos maiores pontos turísticos daqui de Nova York. Não dos maiores, né? Mas um dos mais visitados, é bem famosinho. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que ele, na verdade, é assombrado e que tem 20 mil corpos enterrados aqui embaixo. Na época, muito tempo atrás, teve uma epidemia de cólera e de febre amarela. E aí as pessoas, principalmente indigentes, pessoas que não tinham identificação, eram enterradas aqui. E além disso, tem uma árvore que era uma árvore usada para execuções públicas, que eu vou mostrar para vocês. Ó, aquela árvore aqui, ó, tá vendo que tem até os galinhos, o negócio aqui? Era uma das árvores utilizadas. Não sei se é a mesma, se eles plantaram outra. Eu ouvi histórias que parece que, na verdade, a árvore ficava no local da fonte. Então, assim, algumas pessoas dizem que a história da árvore é meio que uma lenda urbana. Não sabemos, mas existe essa teoriazinha. Depois a gente passou na casa da Carrie Bradshaw de Sex and the City, mas a gente levou uma bronca do dono. Mas assim, né, querido? Você que comprou essa casa, é óbvio que vai ter turista. Ele queria que a gente falasse mais baixo e colocasse doações aí para gatinhos e cachorros de rua, o que eu achei que foi uma ótima iniciativa. Por fim, eu parei na CVS, perto do meu hotel, para ver mais coisinhas de Halloween. E, sério, muita coisa fofa. Gente, olha só. Várias coisinhas de Halloween. Olha aqui. Mano, tem um presépio. Tem uma árvore. Tem uma árvore. Não, mas ele abordava jovens com uma arma calibre .44 pelas ruas. A área que a gente foi andar é o Upper West Side. Tem várias celebridades que moram por aí. O filho de Sema atacava mais no Bronx, mas não deu para ir até lá. Esse prédio foi usado de inspiração para o nome do prédio de Only Murders in the Building, o Arconia. Isso porque esse aqui se chama Ansonia. Tudo o que eu falei, desde que eu cheguei em Nova York, eu queria comer esse prédio. Eu acho que dá um minuto e veio. Sério. Quero ver se é bom mesmo. Ai. Ai. Hum. Bom. A uma parede de distância do Steve Martin. Eu fiquei assim. Triste. Esse prédio aqui é outro que fica na rua do Dakota. E a Mia Farrell, quando estava gravando o Bebê de Rosemary, morava aí. Ia total a pé para o trabalho. Faz um na horizontal também. Meu Deus. Na frente do Dakota aconteceu um acidente que ficou como um marco histórico. E essa aqui é a fachada do assombrado Dakota. Lá na frente a gente conseguiu conversar com o porteiro que trabalha lá há 37 anos. E ele comentou um pouco sobre as assombrações. Inclusive tiveram moradores que foram pro Dakota esperando ver espíritos. E ficaram bem chateados se mudando daí porque não viram nada. Aqui do outro lado da rua, do prédio onde o John Lennon foi assassinado, é o Central Park. E aí aqui embaixo, ó, tem o Strawberry Fields, que tem o Imagine ali onde todo mundo tira foto. E finalmente chegamos na Arconia, olha só. Que gigante! Quem assiste Only Murders in the Building sabe que essa é a entradinha icônica. Fiquei muito feliz de ter vindo. E é surreal poder ver a série depois sabendo que você teve no lugar. Depois a gente foi no restaurante onde eles gravaram o The Pickle Bar. E olha ali, tem até uma fotinha autografada com os atores principais. E tava reservado pra gente com uma faixinha de crime. Eu achei muito fofo porque eles escreveram em português também, o cuidado. Depois a gente foi turistar mais um pouquinho no Central Park, sempre com chuva, sério. A gente tirou a sorte. E aqui, muito Gossip Girl, bem no match. Gente, tô maluca aqui comprando coisinhas de Halloween pra colocar no cenário. Olha só quanta coisa tem. Sério. E o pior é que é tudo de vidro. Fica meio difícil de levar embora. Mas tem vários. Esse quadrão aqui eu amei. Já imaginou tá fuçando o seu porão e aí você encontra um poço de 1700 e pouco onde uma mulher foi encontrada morta? Foi isso que aconteceu com o dono dessa loja aqui em Nova York. Ele tava limpando o porão um dia quando se deparou com um poço antigo. Mas o que ele não sabia é que em 1700 e pouco esse poço foi encontrado com uma mulher morta dentro. O nome dela era Julia e ela tava planejando fugir com o amante secreto dela naquela noite. Só que ela desapareceu e só foi encontrada 11 dias depois dentro do poço. Ela tinha algumas marcas no pescoço que sugeriam que ela foi estrangulada. O suposto amante dela foi interrogado, mas eles nunca conseguiram descobrir se ele realmente foi o culpado. E o caso permanece sem solução até hoje. Os funcionários da loja dizem ouvir algumas coisas e acreditam que ela ainda assombra o local. Antes de ser uma loja era um restaurante e parece que nada para aí por muito tempo. Bem bizarro. Fala sério, vocês manteriam um poço desses no local que vocês têm? À noite a gente foi nesse restaurante chamado Manhattan. É super chique, a gente nem imaginava, mas é no 60, vai andar 60. E essa era a vista. As comidas, por exemplo, a gente não sabia o que era nada, daí a gente pediu cada um uma. E pra falar a verdade, tava bem gostoso. Só chove nessa cidade. A última noite a gente foi em um cinema super vintage assistir o episódio 9 da série. A gente foi jantar num lugar onde não podia filmar e tirar foto, que foi bem bizarro. Porque falaram que vai umas pessoas traírem outras ali também, eles não querem se envolver com isso. E aí, pós-jantar, a gente foi pra baladinha. Que nojo! Eu amo os ratos, ratatui! Que nojo! Vocês têm um monte de ratos passando na rua. E aí, infelizmente, chegamos no último dia. O último dia fez sol, a gente foi na ponte do Brooklyn, depois a gente foi almoçar umas panquequinhas. Muito glamour andando de metrô. E chegamos na última história, que eu já contei completa aqui no canal também. Mas foi uma história que aconteceu no bairro do Chelsea, que é aí onde eu tô. O famoso caso criminal envolvendo Sid Vichels e a Nancy Spurgeon dos Sex Pistols. A Nancy foi encontrada no quarto de hotel, onde eles dividiam uma facada no estômago. Enquanto o Sid estava inconsciente na cama. Meses depois, ele mesmo acabou falecendo de uma overdose. Até hoje, é um mistério se foi o Sid que matou ela, ou se foi uma terceira pessoa, ou se ela fez aquilo com ela mesma. Não sabemos, mas toda a teoria e a história completa tá no vídeo longo, completo no canal. Como tudo que é bom dura pouco, voltei pra casa, dei os presentes de Halloween pros gatinhos. E olha só como eles ficaram obcecados, eles simplesmente não deixavam os fantasminhas em paz. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog. Espero que logo, logo tenha mais. Comentem aí o que vocês acharam. E até a próxima. Tchau, tchau.